Pedro Henrique Pedro Henrique, é isso? Sim Alguma coisa te assustou lá atrás? Não Cabelo levantou? Oi? Nada assustou? Não Você não viu o Marquito lá atrás? Não Nem o Ivo de Holanda? Não É que é assim mesmo? Aham Quantos você tem? Nove Você mora onde? Guarulhos Tem gente de Guarulhos aí? Hã? Aqui, aqui Como é que é? Você já veio aqui ou é a segunda vez ou a primeira? Primeira Primeira vez? Você está me vendo a primeira vez? Uhum Estou bonitão ou feião? Bonito Opa! Você acha eu bonitão? Uhum E esse auditório é bonitão? Sim Já vi que você não está enxergando direito Já vi que você não está enxergando direito Para achar eu bonito, o auditório bonito está mal Não está enxergando direito, não Você torce para que time? São Paulo São Paulo Eu ouvi uma pessoa me falou que você torce para o Corinthians Eu? Você Só que nesse ano o seu time não está muito bom não Mas eu não quero que ele esteja bom esse ano Acho que todo ano ele vai estar bom E os outros? Todo mundo tem que ter vez É Está aí o Flamengo e o São Paulo Tomara Deus que um deles seja campeão Você acha que todo ano o Corinthians é todo ano o Corinthians é todo ano? Não dá Não é mesmo? É O Corinthians tem que dar chance para os outros, não é? E o São Paulo está bem Está Está em primeiro? Sim Tem certeza? Sim Você torce? Sim Vai lá no campo? Sim, não Não vai Sim, não Você não vai com a camisa do Corinthians? Não É o do São Paulo, aliás? Não Não E o que você veio fazer aqui? Falar do São Paulo? Cantar Ah 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 Eu estou vendo aí que você está olhando para as meninas Gostou de alguma delas? Nenhuma? Tem certeza? Você não achou nenhuma bonitinha? Tudo feinha? Tudo feinha? Não Ih, vocês não estão com nada Não estão com nada O minhoca aqui é Minhoca não O linguiça achou vocês a fé Quero saber o seguinte Vai cantar o quê? Música Tome Tome Um a zero para você Que música? Oi Oi Tudo bom? O que você vai cantar, pô? A música Oi Oi, tudo bem Um a um, velho Empatou, um a um Um a um Oi Vai cantar? A música Oi Ah Música Tem que ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar lá E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Vai, Pedro E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo De novo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo De novo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Magalhães e Pedro Henrique